Olha o gigante de novo aqui, olha só que coisa linda, linda, está passando aqui, se exibindo, é o pirarucô da Amazonas, muito lindo mesmo, é um peixe incrível, olha só para quem não conhecia, está aqui, circulando aqui, se apresentando o senhor, majestoso peixe pirarucô da Amazonas, esse tem mais de um metro de comprimento, deve pesar uns 80 quilos, 60 quilos, 80 quilos mais ou menos, muito grande mesmo, muito lindo, está aí a apresentação novamente dele. Olha o gigante de novo aqui, Olha só que coisa linda, linda, está passando aqui, se exibindo, é o pirarucô da Amazonas, muito lindo mesmo, é um peixe incrível, olha só para quem não conhecia, está aqui, circulando aqui, se apresentando o senhor, majestoso peixe pirarucô da Amazonas, esse tem mais de um metro de comprimento, ah, ele deve pesar uns 80 quilos, 60 quilos, 80 quilos mais ou menos, muito grande mesmo, muito lindo, está aí a apresentação novamente dele.